E aí beleza pessoal, hoje vamos jogar outro jogo, especial, ops, é muito top vei, eu ganhei dele, matei 20, ele matou 18, não tem braço, ele mata 10, eu mato 20, não tem nem graça, quando ele tava dormindo, eu peguei o bagulho escondido dele, comecei a jogar, matei os, e eu achei que ele tinha matado 300, era ponto, tomando um pouco. Vocês vão ver como é jogado pelo venta. Gente, é de faca. Nossa, que surpresa. Nossa, porque ele não colocou faca? Não deu nada, foi. É que você deve ficar mudando, não é ser tonto. Grenade! Não, viu? Dabrão. Tudo bem? Dabrão, não. Sim. Puxa. 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 Oh Grenade! Caraca, cagão, velho! Morre, meu cabelo, você para de jogar e colocar a arma! É isso aí, eu acho que não toque, velho! É isso aí, eu acho que não toque aqui, velho! É isso aí, velho! Vou, vai! Ele se fica com um pouco mais, né? GANEEE!!! Quanto? Quinto? 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 Matei 15 caramba então estão azots Agora é de armes É não vai ser burro Não, faca burro Quer postar?